MÚSICA 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 Fala rapaziada, tudo bem? Começando nosso episódio de GLS MÚSICA Vamos lá MÚSICA 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 Caralho, 4 estrelas, mano, porque isso tá louco MÚSICA 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 Ah, já sei Pega qualquer outro carro, entra na oficina e já despista a polícia, pronto MÚSICA Bicho, ô, eu tô aqui, viu mÚSICA MÚSICA e aí 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 a mão te guia um carro para fugir e você vai lá história o pneu e aí e aí tá aparecendo lá pra ele e aí e aí e aí mano e aí e aí vai tomar no Oooooooooooo Pena NPC do caralho Mano ai quanta viatura Não, a viatura ta de palhaçada comigo Ele leva para o Ele leva para o Polícia do cara, ai mano Por que esse desafio de andar de ré aí? Oxi Morre Morre Polícia Corre 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 Ah, acho que nem parei o carro Tá longe Por que você bateu o carro, né? Não, não, não 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 Não Não, não Não Não, não Não, não Não Tô chegando Não 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 Onde que eu vim parar? Não 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 Continua no próximo episódio